Penalte autorizado, parte, o Sanderson bateu! GOOOOOOOL! É do Macapá! Sai na frente do Macapá, caça e motoratório do Estádio do Zerão De pênalti a montanha dele De Sanderson é o nome do jogador Foi lá na cobrança do pênalti Bateu com a perna esquerda, deslocando o goleiro da equipe do Oratório E mandando essa bola direto pro fundo da rede pra sair na frente 1 a 0 Agora a equipe do Sporting Clube Macapá no Estádio do Zerão